Nosso amor Nosso amor Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro O coração na boca e o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso rio Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro A tocada e a música no arca e o tesouro نovo